Queridos filhos e filhas, obrigado por me deixar entrar na sua casa e convido você a fazermos Juntos a experiência da hora da misericórdia, desejo de Deus, vontade de Jesus e como Ele nos diz Sede misericordiosos como vosso Pai do céu é misericordioso, experimentemos agora a misericórdia de Deus Para que possamos transbordar a misericórdia para com nossos irmãos Filhos e filhas, eu quero acolher como obra evangelizar é preciso a sua intenção Eu estou aqui e toda uma obra orante acolhendo o seu pedido Como você está hoje? Como você se encontra? Deus pode fazer mais na sua vida Acredite, tenha fé Deus tudo pode Ligue 0 operadora 41 3221 6060 Dígito 1 0 operadora 41 3221 6060 Dígito 1, diga comigo Deus tudo pode A sua intenção é para agora, para o terço de amanhã e para ser levado nas santas missas Rezemos na hora da misericórdia o terço das santas chagas Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai, todo poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Ó Jesus, divino Redentor Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Graça, misericórdia, meu Jesus Nos perigos presentes Cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue Eterno Pai, tende misericórdia de nós Pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito Tende misericórdia de nós, vos suplicamos Amém Na hora da misericórdia No terço das santas chagas Vamos ao primeiro mistério Contemplar Jesus Que se revela Como caminho Verdade e vida Jesus assim diz Eu sou o caminho A verdade A vida Senhor Fazem-nos contemplar Esta revelação Que busquemos Ou busquemos Como o único caminho O queiramos Como vida plena E que vivamos Na plena verdade Me ajude a rezar Pela juventude Você tem jovens na sua casa? Vamos pensar Vamos pensar nos jovens Diga-nos nomes Pelos nossos irmãos Irmãs Que se tornam alvos fáceis De tantos males Pela juventude sadia E cristã Rezemos O primeiro mistério Do terço Das santas chagas Na hora da misericórdia Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia. Na hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas, contemplemos o ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. E no segundo mistério, no terço das Santas Chagas, contemplemos Jesus curando o cego Bartimeu. Jesus passa e o cego Bartimeu grita, Jesus, Filho de Davi, tem de piedade de mim. Façamos nosso esse grito do cego Bartimeu. Jesus, Filho de Davi, tem de piedade de mim. Peçamos a Deus, como fruto desse segundo mistério do terço das Santas Chagas, que tire todo medo, que tire toda paralisia da fé, que tire toda falta de coragem de um recomeço. Você tem medo? Qual é o teu medo? Coloque diante do Senhor agora. Tirai esse medo, Senhor. Faça-me caminhar de novo. Nesta intenção, rezemos o segundo mistério na hora da misericórdia do terço das Santas Chagas. Eterno Pai, Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Precisamos de poder aproveitar os frutos da Vossa Misericórdia. Nessa hora da misericórdia, no Terço das Santas Chagas, vamos juntos contemplar no Terceiro Mistério, Jesus que nos diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, meu Pai é o agricultor, se permanecerem em mim, produzirão muitos frutos. Senhor, faça com que Teu Espírito seja a seiva a nos nutrir e como fruto desse Espírito Santo em nós, produzamos muitos frutos do mundo na igreja. Você que está em casa, peça esse Espírito Santo. E vamos colocar como intenção todos os leigos, todos os que trabalham na vinha do Senhor. Vamos rezar por aqueles que são voluntários, aqueles que são de pastorais, de movimentos, de força, de unção, Senhor, lembre o nome de algumas pessoas agora. O que te vem agora? O nome de uma pessoa. Reze. Nas Santas Chagas, neste Terço, o Terceiro Mistério. Rezemos. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia. pelos méritos de vossas santas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, onde o Filho se entrega ao Pai por amor. No terço das santas chagas, somos chamados a contemplar o encontro de Jesus, nosso Salvador e Redentor, com Zaqueu. Ah, Senhor, eu quero ser Zaqueu, eu quero te encontrar. E eu quero ouvir a mesma frase que disseste a Zaqueu, hoje a salvação entrou na tua casa. Senhor, que a salvação entre em minha casa. Rezemos este mistério, o quarto mistério do terço das santas chagas em favor dos desempregados. Em favor dos que estão precisando, necessitados de um emprego. Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Queridos filhos e filhas, louvado seja Deus que nos dá graça de todos os dias mergulhar nessa hora da misericórdia. E nesse quinto mistério do terço das santas chagas, somos chamados a contemplar nosso Senhor Redentor. Pedindo os frutos da redenção. Contemplar Jesus que anda sob as águas. Não tenham medo, sou eu e Pedro. Senhor, deixe que eu ande. Venha Pedro, sem medo, venha. Peçamos como fruto a libertação. E de modo particular, a libertação de todos os dependentes químicos. Que não tenham medo de vencer as forças contrárias. Tem alguém que você conhece? Alguém que você gostaria de dizer, Senhor, que essa pessoa consiga andar sobre as águas revoltas. Os ventos contrários. Liberte esta pessoa da dependência química. Rezemos o quinto mistério. Do terço das santas chagas, na hora da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. queridos filhos e filhas estamos por terminar hoje na hora da misericórdia o terço das santas chagas mas você tem algo no seu coração e gostaria que colocássemos na missa amanhã no terço da misericórdia no terço das santas chagas por você por favor sinta-se a vontade de ligar 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 dígito 1 é fácil a nossa equipe irá atender você anotar a intenção e nós levaremos no altar do senhor 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 dígito 1 agora juntos concluamos esse momento do terço das santas chagas eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas amém ainda como parte da hora da misericórdia convido você a ficar comigo o intervalo é rápido eu volto com testemunho com aconselhamento e claro a benção da casa da família voltamos já eu vos ofereço as santas chagas Querido filho e filha, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, nesse sétimo dia da novena, onde estamos pedindo, Jesus, pelas tuas santas chagas, curai, curai, os enfermos, e vamos juntos, nós temos aqui a imagem das santas chagas de Jesus, mas mais do que isso, temos Jesus sacramentado, graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Senhor Jesus, curai os enfermos, curai os enfermos, curai os enfermos, amém. Ah, quantos testemunhos virão, escreva o que eu estou dizendo, quantos testemunhos virão? Virão pelo site, através do Fale Conosco, Santas Chagas, através do WhatsApp, 41-98790-7974, ou também virá por 3221-6060-Digitum. Mas antes de ouvirmos, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, uns seguintes, assim diz, Jesus subiu numa barca, passou para outra margem e chegou à sua cidade. Nisso, levaram a ele um paralítico deitado numa cama, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, coragem filho, os seus pecados estão perdoados. Então, alguns doutores da lei pensaram, esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse, por que é que vocês pensam coisas más? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, ande. Pois bem, para que vocês saibam que o filho do homem tem poder na terra de perdoar os pecados, então Jesus disse ao paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para a sua casa. O paralítico então se levantou e foi para a casa. Palavra da salvação, glória a vós Senhor, para que saibais que o filho do homem tem o poder de perdoar os pecados. Levante-se, levante-se, pegue a tua maca e vá para a casa. É assim que Jesus lida com a enfermidade. É assim que Jesus quer que aprendamos. Levanta-te. Repito, você que está numa prostração, depressão, levanta-te. Sai, vem para a vida, levanta dessa cama, reaja na fé, se segura nas mãos de Jesus. Jesus vem para fora. Obrigado, Senhor. Escute esse testemunho. Oi, padre Reginaldo, meu nome é Deleuza, eu sou associada já há algum tempo, sou da cidade de Tambaú, estado de São Paulo, e eu queria deixar o meu testemunho de uma graça que eu alcancei na terceira semana da novena das Santas Chagas, por um emprego, pela minha filha que estava desempregada, já fazia já uns 4, 5 meses, e no terceiro nozinho eu consegui a graça. E eu queria agradecer muito a Jesus misericordioso na Santa Chagas, por essa graça alcançada. Obrigada, padre Reginaldo, acompanha seu programa todos os dias, e sou uma associada fiel. Obrigado por essa graça alcançada. Filha de novena em novena, de nozinho em nozinho, graças e bênçãos são derramadas. Eu creio nisso. Veja essa matéria. Já começou o combate espiritual no dia a dia. Vamos viver juntos um tempo de transformação com o novo livro do padre Reginaldo Manzotti. Um lançamento que já está em primeiro lugar na lista dos mais vendidos do Brasil, tocando milhares de corações. Leia. Abrace esta luta e seja vitorioso com Jesus. Combate espiritual no dia a dia. Já à venda. E eu gostaria de citar aqueles que nos ajudam a evangelizar. Nas Santas Chagas de Jesus, quero colocar a Rayane Silva de Lima, de Vitória e da Conquista Bahia, Caio dos Santos Machado, de Divino de São Lourenço e Espírito Santo. E você, o que está esperando para ligar? 0 operadora 41, 3 2 2 1, 60 60, dígito 1. E nós estamos em plenação. Nossa Senhora abençoa a obra evangelizar. Indique novos associados. Filhos e filhas, escute esse testemunho. Padre, venho primeiramente agradecer pelos seus ensinamentos e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por não ter me desamparado. Passei por momentos muito difícil na minha vida. O término de um relacionamento de 5 anos, eu já estava noiva. Em sempre minhas orações eu pedia que se fosse da vontade de Deus, que um dia voltássemos nesse caminho. Mas quando foi na virada do ano, a família estava toda reunida. Não aguentei em choro, me senti fraca, sem vontade alguma de comemorar. Voltei para casa e passei a minha noite só chorando. No fundo da minha alma eu pedi a Deus que me ajudasse, pois nós nunca mais, nós nunca mais tínhamos nos falado. Recentemente nos encontramos. Numa breve conversa, me deu um grande ânimo, pois ele até brincou durante a conversa. Mas depois dessa conversa ando muito nervosa, preciso me acalmar. Eu sei que Deus está trabalhando na minha vida. Jéssica de Nova Esperança, Jéssica, eu não sei não. Se você sabe, louvado seja Deus. Mas você já esteve noiva e Ele te largou. Você vai alimentar isso? Vale a pena? Ou agora é um ponto e vírgula e continuar a sua busca em um plano de Deus de matrimônio. Pensa nisso. Joelho dobrado, coração contrito, rezemos. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas. O Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa santa chaga sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psíquicas. Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Diga a sua intenção dentro dessa novena. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé. E o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas. E por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição. Dá-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós, o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Abençoando a água, os remédios, as roupas, os enfermos, os doentes, os cuidadores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri